Representantes do governo municipal e estadual, bem como autoridades da universidade, estiveram presentes. Os novos dirigentes irão proporcionar melhorias não apenas para a faculdade, mas também para o desenvolvimento da educação em Santa Catarina. Conheço a capacidade do professor Salésio, a sua formação, o seu conhecimento, ele sabe onde estão as dificuldades, sabe onde estão as respostas, porque a vida dele se confunde com a história da Unisul. Temos certeza que com esses dirigentes a Unisul contribuirá muito para o sistema CAF e para a educação superior de Santa Catarina. Para as associações empresariais, este é o momento de firmar parcerias para continuar o desenvolvimento da região. A Unisul tem papel importante quando se fala em desenvolvimento, se fala em crescimento, se fala em investimento. E por isso que a gente sempre procurou e vai continuar com certeza tendo uma grande parceria com essa instituição. O prefeito de Tubarão, Olavo Falquete, teve a responsabilidade de empossar os novos gestores. A Unisul deve estar mais presente na comunidade para ajudar também nos trabalhos desenvolvidos para o bem-estar do município. Eu, como prefeito, convoco aqui toda a família Unisul fazer essa parceria para irmos nas comunidades, para irmos nas vilas. É isso que a universidade, é o papel da universidade, da prefeitura, temos que fazer. Isso é muito importante e eu fico muito feliz em compartilhar desse evento tão importante que é a Unisul. Obrigado.